Eles dançavam e faziam sacanagem O bregueiro dançou e o poço 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 e o po Eles dançavam e faziam sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e faziam sacanagem Quero! Doug, o duma, olha lá Um, em dois Podem falar, 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 irmão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazem um sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazem um sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazem um sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazem um sacanagem Obrigado, gente